Foi prorrogado o prazo de vencimento do Imposto Simples nas cidades de Brasileia, Chapuri e Rio Branco, no Acre. As informações estão em portaria da Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, publicada no Diário Oficial da União, de 16 de março. As datas de vencimento do tributo, antes previstas para março, abril e maio de 2015, ficam prorrogadas para o último dia útil dos meses de setembro, outubro e novembro deste ano, respectivamente. Saiba mais no portal da Imprensa Nacional, portal.in.gov.br.